A polícia civil está trabalhando com a hipótese de que ela possa ter sido auxiliada por uma segunda pessoa. Nós estamos trabalhando com essa hipótese, porque seria muito difícil ela ter carregado o corpo sozinha. Ela diz na objetiva dela que a vítima iria dar o neném para ela, mas para a polícia civil o plano dela desde o começo era matar a vítima e pegar o neném para ela. Ela diz que havia a combinação entre as duas da vítima dar o neném para ela, é a versão dela. Ela chamou um pedreiro para poder fazer uma cova de mais ou menos um metro de comprimento e enterrou o corpo da Nayara naquela cova. O pedreiro desconfiado do tamanho daquele buraco que ele cavou, ele acionou a polícia militar e comunicou aquele buraco que ele cavou e achou muito estranho. Tudo isso ontem? Tudo isso aconteceu, o buraco foi cavado ontem. Mas assim, ontem o marido comunicou o desaparecimento da mulher, mas ela sumiu na segunda-feira. Dois meses atrás nós vimos ela aqui com a barriga grande. E no dia quando é velha ela já estava com a barriga menor. E mais cedo, quando nós fomos começar tudo, ela virou para mim e falou Ah, eu estou gestante, eu não posso pegar muito peso. Tudo bem, ela saiu, nós foi lá, eu vi o serviço para ela e falei Não, 30 reais você, cavou o buraco, tudo bonitinho. Ela falou no fundo ou na frente, falei, na frente fica bom. Aí não, então tudo bem então. Aí ela saiu lá no banco, aí saiu. Aí quando eu pensei nela, voltou. Aí quando ela voltou, voltou com o saco de cimento. Eu estava aqui, mas meu sogro aqui, minha esposa, ela foi, abriu o porta-mar, foi pegar o saco de cimento. Aí ela falou para mim, está gestante. Ela falou, não, espere aí que eu vou lá para te ajudar. Aí ela, não, então está bom então. Aí eu fui lá, pegou o saco de cimento. Aí eu pensei que estava levinho. Aí eu fui lá, pegou o saco de cimento e coloquei lá dentro. Tinha mais gente na casa? Não, só eu. Estava só ela ali? Só ela. Tempo e ter do meu lado. Às vezes ficava meio nervoso, mas entrava e saía. Mas sempre ficava do meu lado. Aí ela falou, você aceitava? Eu falei, não, agora não, acabei de beber lá em casa. Aí ela falou, não, mas daqui a pouco você vai estar com sede. Aí eu fui pegar uma garrafa e coloquei lá fora. Eu fiquei ali em cima da mente, quer ver? Acho que quase uns três horas foram aqueles buracos, porque o chão estava dele. Quando eu fui cavucando aqui lá, um metro, por 70, 80 centímetros de largura. E grande, quase dois metros. Aí eu falei, é, para fazer uma hortinha, só se ela for colocar uma escada lá embaixo para pegar a cebola, né? Porque ela falou para nós que era cebola. Eu peço que ela fique presa. Eu peço a justiça. Eu peço o delegado. Eu peço o delegado. Eu peço o que é forte. Eu vi na Rio de Janeiro. Eu sou mulher batalhadora. Eu fui para o Rio de Janeiro para batalhar, para manter meus filhos, para fazer, para manter as coisas, para ter uma vida melhor para eles, entendeu? Eu estou no ar, eu estou com a minha filha, querendo que minha filha faça um curso, fazer uma coisa diferente, entendeu? Então eu vi agora tudo destruído. Uma pessoa que pode ser solta amanhã e vai continuar fazendo, destruindo a vida das pessoas. Então, para que nós temos justiça? Eu peço o delegado. Eu peço o delegado.